Olá, boa noite. Boa noite. Congresso Nacional decreta a luta oficial de três dias pelas mortes de brasileiros pela Covid-19. No Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Nelson Tais, visita ao Hospital Federal Bom Sucesso, que foi criticado pelo combate ao coronavírus. Você vai ver também. Pacientes recuperados do novo coronavírus revelam emoção e agradecem profissionais da saúde. Em São Paulo, mais de mil agentes intensificam limpeza de espaços públicos e áreas próximas a hospitais. O Congresso Nacional decretou luta oficial de três dias pela morte de mais de 10 mil brasileiros devido à Covid-19. O ato foi assinado pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. No início da tarde, a bandeira do Brasil, em frente ao Congresso, foi colocada a meio mastro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, suspendeu as decisões judiciais que obrigavam o presidente Jair Bolsonaro a apresentar os resultados de seus exames para a Covid-19. Após retornar de uma viagem aos Estados Unidos, Bolsonaro realizou dois testes que, segundo ele, deram negativo. O presidente se submeteu aos exames após integrantes da comitiva terem contraído a doença. Para o presidente do STJ, mesmo que Jair Bolsonaro seja um agente público, é preciso respeitar os direitos à intimidade e à privacidade. Já está com o Supremo Tribunal Federal a gravação de uma reunião ministerial apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O HD com registro audiovisual da reunião ministerial do dia 22 de abril foi entregue ao STF na noite de ontem. A Advocacia-Geral da União atendeu a uma determinação do ministro Celso de Mello, relator do inquérito que apura a veracidade das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo Moro, a gravação da reunião comprovaria uma suposta tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Apesar de ter entregue o material, a AGU já tinha apresentado recursos para que o vídeo não seja utilizado ou para encaminhar apenas uma parte. O argumento é que assuntos sensíveis de governo foram tratados no encontro. Celso de Mello determinou que a Procuradoria-Geral da República, que solicitou a abertura do inquérito, se posicione sobre as solicitações da AGU. Neste sábado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para analisar a gravação antes de se manifestar. Disse ainda que precisa ter acesso ao material antes dos depoimentos previstos para segunda-feira. Entre os que serão ouvidos estão o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que teve a indicação para a diretor-geral da PF suspensa e o delegado Maurício Valeixo, que foi exonerado do posto de número 1 da PF. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram uma manifestação hoje em Brasília. O grupo se reuniu no Museu da República e seguiu até a Praça dos Três Poderes. Além de defender a gestão de Bolsonaro, o ato também criticou a atuação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Rede TV News faz uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta. Hoje foi o dia D de limpeza e higienização da capital paulista, cidade com maior número de casos registrados de Covid-19. Equipes da Prefeitura fizeram a limpeza de espaços públicos e áreas próximas a estabelecimentos de saúde. Para fazer a limpeza, as equipes da Prefeitura usam um desinfetante bactericida e uma solução que mistura água, sabão, cloro e a água sanitária que a gente conhece, mas em uma concentração maior. É um produto muito eficaz, está funcionando muito bem e a gente não tem nenhum tipo de problema que está havendo nesses locais onde nós estamos desinfetando. A Prefeitura de São Paulo tem priorizado áreas que recebem uma grande quantidade de pessoas, mesmo com a recomendação do isolamento social, como terminais de ônibus e estações de trens e metrôs. Também são higienizados o entorno de hospitais e unidades de saúde da cidade. No total, só hoje, no dia D da limpeza, 808 espaços passaram por esse processo de descontaminação. Um deles foi aqui, no Hospital São Luís Gonzaga, na Zona Norte da capital. Os mais de mil agentes de limpeza e os 179 veículos de lavagem também estiveram nas regiões da Moca e da Lapa. Mas, mesmo com todos esses cuidados, é muito importante que a população também faça a parte dela. Se tiver em casa alguém infectado com o vírus, não faça a coleta seletiva na sua casa, coloque todo o resíduo num único saco e depois reforce dentro de um segundo saco para que evite a contaminação dos nossos colaboradores que daqui a pouco vai estar, em breve, vai estar recolhendo esses resíduos na rua. Então, é proteção total, é fazer uma correta destinação do resíduo na casa de quem tem o infectado. Na casa de quem não tem o infectado, continue fazendo a coleta seletiva que a gente vai estar coletando. Esse domingo, o Dia das Mães vai ser especial para uma jovem do Rio de Janeiro. Depois de dar entrada no hospital com sintomas da Covid-19, ela deu à luz ao primeiro filho. Um vídeo enviado pela equipe da UTI Neonatal transformou o dia de Vanessa Ramos, de 25 anos. Ela só tinha visto o filho logo após o parto, que aconteceu na última segunda-feira. Um problema respiratório interrompeu a gravidez na 34ª semana. Vanessa está em uma enfermaria reservada para os casos suspeitos de Covid-19 no Hospital Municipal Rocha Faria, na Zona Oeste do Rio. O pequeno Enzo continua na UTI Neonatal. Nesse Dia das Mães, Vanessa ainda não terá o filho nos braços, mas com certeza será um domingo marcado pela alegria e expectativa. Eu vejo a hora, tipo, dentro da casa, eu ficava bem abraçadinha com ele e curti esse momento. Histórias emocionantes de pacientes recuperados não faltam nessa pandemia. Independente da idade, todos saem mais fortes quando superam a Covid-19. O pesadelo acabou. Dona Sebastiana, com 100 anos, recebeu alta e está curada depois de ficar seis dias internada num hospital de Guarulhos por ter contraído o novo coronavírus. Foi a segunda pandemia na vida dessa goiana. Na infância, ela viveu a época da gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Com essa experiência, ela dá um conselho aos mais novos. Todo mundo, os idosos, os jovens, tudo, pode ficar animado que isso aí é uma passagem que o planeta tem que passar. Para enfrentar essa guerra, São Paulo correu para montar hospitais de campanha. São 1.800 leitos no Anhembi, 200 no estádio do Pacaembu e 268 no complexo esportivo do Ibirapuera. Outros municípios da região também montaram estruturas para combater a Covid-19. O Brasil coleciona histórias de gente que contrai a doença e consegue se curar. Em menos de uma semana, os hospitais de campanha do Anhembi e do Pacaembu, aqui em São Paulo, deram alta para 1.070 pacientes. O motorista Guilherme Cesário, 24 anos, asmático, ficou 10 dias internado. Depois da internação, ainda teve de encarar mais 10 dias de isolamento em casa. Mas, no final, veio aquela sensação de alívio. O momento mais emocionante dessa experiência toda foi poder ver o sorriso da minha mãe. Poder ver ela, mesmo que sem poder tocá-la, sem poder abraçar. Mas poder ver o olhar de alívio no rosto dela. Em outro vídeo, o Guilherme agradece as enfermeiras que cuidaram dele durante a internação. Quero agradecer ao pessoal aí da enfermagem, que me ajudou muito. Teve sempre presente, perguntando as minhas necessidades, tudo o que eu precisava. E é isso aí, estamos junto com vocês, que são as verdadeiras heroínas. O ministro da Saúde, Nelson Teich, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro pelo segundo dia. Hoje, ele esteve no Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte. Nelson Teich visitou as instalações do Hospital Federal de Bom Sucesso e conversou com a direção sobre a estrutura da unidade para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus e por outras doenças que precisam de internação. Depois de quatro horas, ele deixou o hospital sem falar com a imprensa. Em março, o Ministério da Saúde havia escolhido o Hospital Federal de Bom Sucesso como referência no tratamento da Covid-19. A ideia era disponibilizar 240 leitos, mas até agora foram abertos apenas 56. Agora à noite, o hospital de campanha montado no Maracanã começa a receber pacientes com a Covid-19. Eles serão encaminhados pela Central Estadual de Regulação. Inicialmente, foram abertos 170 leitos, sendo 50 de UTI. Outros 230 devem ficar prontos ao longo da próxima semana. Pela manhã, houve um princípio de incêndio provocado por um curto-circuito. O fogo foi controlado por brigadistas do hospital. Não houve danos à estrutura e aos equipamentos. Vamos ao último balanço do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado com mais casos da Covid-19, seguido por Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Mais de 61 mil pessoas estão recuperadas da doença e mais de 83 mil permanecem em acompanhamento. O país acumula 10.627 mortos. Dom Odilo Scherer, que é arcebispo de São Paulo, informou por meio de uma nota que recebeu uma ligação do Papa Francisco. O Dom Odilo disse que o pontífice perguntou sobre a situação da capital paulista, pois recebeu informações da grave situação da pandemia na cidade. De acordo com o Cardeal, o Papa manifestou grande preocupação com o número crescente de doentes e pelas perdas das vidas humanas. O Papa Francisco prometeu rezar por todos. Muitas mães solo estão na fila para receber o auxílio emergencial no valor de R$ 1.200. Enquanto a ajuda do governo não chega, a esperança dessas mães está em ONGs que arrecadam doações para ajudar as mais necessitadas. Faz mais de um mês que Marilene solicitou o auxílio emergencial ao governo. Ela é autônoma e foi afetada pela crise do novo coronavírus. Faz parte do grupo das mães solo, que são as únicas ou principais responsáveis pelos filhos. O pedido dela segue em análise. Está bem complicado para pagar uma conta, comprar um alimento, comprar um leite para as crianças. As mães solo têm direito a receber R$ 1.200 do governo nesse período de pandemia, desde que estejam dentro das regras do auxílio. Ter acima de 18 anos, não ter um emprego formal ativo, ou seja, com carteira assinada, ser trabalhadora informal, microempreendedora individual, autônoma ou desempregada, não receber benefícios pagos pelo INSS, como aposentadoria, pensão ou prestação continuada, não ser beneficiária do seguro-desemprego, seguro-defeso ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família, e ter renda mensal de no máximo meio salário mínimo por pessoa dentro de casa. Para quem tem dificuldades em fazer a inscrição na Caixa, o projeto Segura a Curva das Mães tem o propósito de garantir os direitos básicos de mulheres e crianças num trabalho em conjunto com entidades do terceiro setor, coletivos, organizações da sociedade civil e indivíduos na distribuição de recursos arrecadados. A gente cria uma rede de apoio emergencial para essas mulheres, onde a gente entrega, além do apoio financeiro no valor de R$ 150 para cada mulher, apoio psicológico através de profissionais voluntários, suporte jurídico também através de profissionais voluntários e o que a gente acha que é mais importante para todas elas, uma rede de apoio onde mães ajudam mães. Para isso, foi mapeado um perfil de mais de 700 mães. Cerca de 60% delas são pretas ou pardas, 43% têm entre 25 e 34 anos, 32% têm renda mensal de R$ 100 por membro da família, 32% têm um filho e 30% têm mais de três filhos. O movimento já arrecadou quase R$ 80 mil. A meta é chegar a R$ 115 mil e atender a todas as famílias mapeadas. Depois que esse momento passar, todas as mulheres que são mães e as suas crianças sejam valorizadas, sejam cuidadas de forma integral por toda a sociedade. Vamos agora ao comentário de economia com Salete Lemos. Boa noite a todos. No destaque da semana, os indicadores econômicos. A começar pela queda na produção industrial de mais de 9%, indústria automobilística parada, tivemos a deflação, queda nos juros internos, tivemos a disparada do dólar. E aí uma questão interessante. Por que a alta do dólar não está sendo repassada para os preços, como normalmente acontece? Afinal de contas, o Brasil é um grande dependente de insumos importados, a começar pelo pão nosso de cada dia, o trigo. Só não está acontecendo essa transferência porque não existe consumo, portanto os empresários não conseguem repassar seu custo para os preços. Outra questão, até onde vai a alta do dólar? Entre, olha, tudo que eu apurei com economistas de dentro e de fora do governo, ninguém arrisca a projeção com dólar abaixo de 5 reais, ponto. O que estimula as exportações. Quanto mais alto o dólar, mais barato o produto brasileiro no comércio internacional, o que dá uma dica de investimento, compra de ações de empresas exportadoras que devem ter uma boa performance por conta dessa alta do dólar. Uma boa noite para você e até a semana que vem. E tem novidade na tela da RedeTV, é o RedeTV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir a RedeTV? Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros? Para saber mais e participar, é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br Perdeu algum momento do RedeTV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da RedeTV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. Feliz Dia das Mães para a sua, para a minha, para todas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho